Segura aqui Mostra a minha saída aí Gente, eu tô indo pro Mangue, viu? Pode ser esse curtir lá Quando eu vou gravando e venho gravando E vou lá no Mangue Vou mostrar a vocês Que é que eu sou capaz, viu? Pegar caranguejo pra gente comer Me acompanha Pronto, bora, Geigo Aqui, ó Os casais de pomba Ah, não, os casais de pomba aí, ó Viu, gente? Já estamos indo pro Mangue Que hora é essa aí, Geigo? Eu tenho que falar até os horários Pra meus seguidores, né, gente? Se eles me seguem lá Se eles me seguem lá com amor e carinho também Tem que tratar ele do mesmo jeito Como ele me trata aqui, ó, gente Um para nove, estamos indo Tchau, gente Deus abençoe Acompanhe vocês e nós Aqui, ó Não dá água, foi Não dá água Agora Geigo Olha, Geigo Ela não causa ali, né, Geigo? Tinha que ter uma passagem Que aí ela vai voltar Porque se não vir em volta, né, Geigo? Olha, gente, como tá aqui, ó Olha a diferença Como tava, melhorou bastante Mas se vão jogar Jogar o cascal e jogar o rolo Só Deus sabe, né? Passar o rolo em cima Aí não é o rolo, né? É o rolo É Curte aí Os pombinhos aí Aí, José mostrando a herança Não, a terra dele E o genro aí, ó Olha, gente Aqui, ó Que maravilha Estrada linda aqui, ó Gente, eu moro num paraíso, gente Eu moro num paraíso aqui, ó Viu? Só lazei É um lazer doido O que eu tenho aqui Vocês viram, gente? O negócio aqui como é Ó, gente Pra não ficar muito compridão Vou encerrar por aqui Lá na frente eu mostro Outro pouquinho pra vocês Na entrada Aqui Deu, Josia Ó, gente A entrada aqui Ó, gente A gente vai passando cachorrinho bonitinho Olha que coisinha linda, ó Ó, gente A gente vai entrando aqui Ó, gente Tanto a gente precisa de uma caminha dessa aí, ó, gente Tudo aqui, ó Que joga no lixão Que na entrada aqui, ó Né, gente? Tem gente que prefira jogar no mato Mas não dá pra ninguém Uma coisa dessa aí, ó Sinceramente Tem tanta gente precisa, ó, gente As caminhas aí É tão boinhas aí, ó Eu que não quero, né? Nada do lixo eu não quero, não Mas eu não sou cronta A pessoa que tiver precisão usar, não, né? Porque tem gente que dorme no chão, gente Entendeu? Eu não tô com preconceito, não Porque, entendeu? Graças a Deus A gente não tem precisão, né, Guido? Mas tem muita gente que precisa Pra que fazer? Isso aqui é o lixão, ó Lixão não Não é lixão Isso aqui é um terreno O povo que não agravando São muito porco Não limpa a natureza Faz isso aí, ó Que eu fico revoltada com isso aí, ó Viu? Fazendo de lixo Que aqui não é lixão, não Eu sou logo realista É preciso que Quem gostar de mim de meu jeito Quiser gostar, gosto Mas, meu gente, é esse A pessoa não pode fazer isso Na natureza, não Viu? Olha o pé de coco ali, ó Isso é as pessoas Ser muito porco Porco, porco, porco Por isso que a natureza Hoje bebe assim Aqui também, gente, ó O que é que eles fazem aí, ó Isso ali parece que é até um adredom É mesmo, adredom ali É brincadeira, né, gente? Eu no meu caos aí Eu não fazia isso Se eu tivesse demais Eu lavava bem lavadinho Também não dava sujo Já dá pra uma pessoa, gente Tem muita gente Vou mostrar aqui direitinho Pra vocês aqui Que a gente fala assim Ó, gente O raposão vai aqui Ele nem tá vendo Que eu tô gravando ele Ele não tá vendo Agora, quando ele abrir lá Se ele assistir meus vídeos Ele vai ver Que eu gravei ele Ele é bom pra gravar os outros Agora ele Eu não sei que ele gosta Que grave não, entendeu? Ó, gente Buracão danado aqui, ó Isso é um buraco Um tatu aí, ó Gente, que maravilha, ó Ó, gente, ó Vendo? Ó, gente Coisa Olha, gente Olha essas árvores aqui, ó Aqui é a entrada Aqui a gente entrou já E mostramos lá A entrada lá Agora aqui já é outra entrada Ó, gente Eu vou andando aqui Pra ver que eu vejo Muda de orquídea Orquídea Aqui pode ter até orquídea Né, né, raposão? Olha aquele pé de árvore lá, ó Ó Tá vendo, gente? Olha que maravilha, ó Hum Dá pra ver, Guilherme Dá pra ver, Guilherme Dá pra puxar mais Olha, gente É tudo caranguejo Olha lá, tá vendo, ó Ele lá na boca dos buracos Lá, tá vendo, gente? Ó Olha, gente Pra ele, ó Tudo é caranguejo, ó Ó Oi Tá vendo, gente? Olha lá, ó Tudo caranguejo lá, ó É porque se a gente aproximar mais Ele se esconde Né, Guilherme? Uhum É o marido, gente É o marido aí, ó O marido Se esforçando Pra pegar pra mim comer Tá vendo? É o marido aí, ó Tá vendo que uma vida do mangue não é bom, gente? Olha, gente, tá vendo aqui se acha O caranguejo de buraco, ó A placa não tá afinada não O caranguejo de buraco vai ser outro aqui pra ver Toda melada O esposo e a esposa Metendo a mão do buraco Pô, rapaz Não dá pra tirar isso aqui, não É fundo, né? Fundo demais Fundo demais Você acha não, né, Guilherme? O buraco aqui é fundo demais Eu pergunto mais Eu pergunto mais Rapaz Um aqui, um aqui Parece que eu topei um aqui Rapaz Não é mole não, viu? Um buraco Ô, porra Olha O braço vai todo, misericórdia Vou ver que eu tiro Parece que eu topei na perna de um, Guilherme Foi? Parece Oi Peraí, peraí Ai A gente acha que ela achou um ali, viu? Escorregou Escorregou, Guilherme Escorregou 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 Cara, deu pra cá Parece que deu pra lá Ai, não tô aguentando mais não As pernas Misericórdia Gente, eu mesmo Nunca peguei Nunca peguei Caranguejo de buraco não Eu já peguei Tem muito ursão Ô Ô, porra Ô, gente Desculpa Eu falo Ô, Guilherme Oi Tem um aqui Tem um aí? Ou é uma moreia Peraí, peraí Não, parece que não é moreia não Parece que não é moreia Parece que é um caranguejo Peraí, viu? Desceu pro centro Desceu, desceu Peraí Ô, porra Ai Mordeu Mordeu Vixe, mordeu Gente Eita Eita Pega Ai Mordeu, gente Ai, Guilherme E agora? Tirei Peraí Ai Mordeu toda Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Escascou minha mão Ó Misericórdia Ó Ó, gente Tá pegou ali, ó Eita Ó Ó como ele tá armado ainda Ó, Guilherme Vamos pegar, ó Ó Vou ver Vou ver se for fêmea eu solto, né? É, se for fêmea dá É, vou espiar Ele tá cheio de lama, gente Que a gente não pode pegar os fêmea, não Ele é miutinho Peraí, eu vou ver Dá lavada É macho, gente É macho Ó, Rosinha Cadê ele? Aí pegou, ó, gente Ó Cadê ele? Mulher, tá Mas ele vai lá pegar um pé Você tá pegando um também, Guilherme Vai lá, Guilherme Ele gemeu, ele gemeu Aqui tá o sugo aqui, gente Cadê ele? Pega Oi Ó Já pra tirar o pé agora dentro da lama, hein? Eita Ela tá presa Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, o sogrão aí, ó Pegou dentro Aí, ó Pegou um Pegou um também, ó Aqui é pescador velho, gente Se for fêmea a gente solta, né, Guilherme? É, se for fêmea a gente solta É macho É macho, né? É Então ele vai pra casa Aí, ó Ô, Guilherme Eu vou mostrar a minha mão aqui Porque se a gente não mostrar É capaz de dizer que a vez nem lascou a mão dela Ó, gente, aqui, ó Aqui, ó Ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Pegou Aqui, assim, ó Tá vendo? Tá doendo, viu? Pegou, Guilherme? Pegou Ô, gente Eita, lá Lá Ô, meu Olha o meu rosto Alguém belou meu rosto Não ia pra cá Belou mesmo, hein? Dá pra ver? Não tá, não Dá, não, né? Tá, vem pra cá Tá, vem pra cá Tá, vem pra cá Tá, vem pra cá Tá aparecendo ele Aqui, você tá falando a guerra Não tô vendo, não Ela parece que tá na guerra Dá pra ver? Meu pão na cabeça Oi, cara Meu pão na cabeça O pão não ficou pra trás Meu pão não perdi, gente Puta, tem de mano Não é pra cima Não é Porque tá muito fundo Não foi, Diego? Foi Eu trabalho em tirar ele Ó, gente, o pão, né? Tá parecendo aquele Fuzileiro naval Rapaz Pegou? Pegou? Ei, sogro da pega Gente Isso aí é pra nem comer Quando chegar lá Porque hoje eu tô aqui Só consegui pegar um Não vou mentir que peguei Mais que eu não peguei Ele tá se soçando aí Pra negar a velha dele Cortar ele aqui Pra ele me largar Que tá mordendo Tá mordendo também, tá? Cuidado Minha mão tá doendo aqui Cuidado É Isso é um bicho pequeno Puxa Ah, pô, é pequeno Mas lasca o dedo da gente Mesmo assim, né, Diego? Uhum O bicho tá agarrado, gente Tá grudado ali É, pode? O manguizal, gente Ele é cheio de raiz Então O bicho fica grudado Lá embaixo mesmo Olha lá Pegou? Aqui, ó Ó Lava ele aí Vai mostrar aí pro povo Vê que se for firme, solta Não é não, né? Não, não é não É macho É Aí, gente, ó Bora, eu tô cheio de raiz De te morder, né, Diego? Bora Então, gente Talvez amanhã A gente vai retornar A gente vai retornar aqui Pra mostrar É porque Porque hoje Hoje eles estão começando a andar Hoje eles não estão Não estão andando não Só fez com o mar Tu vejo as pessoas Não, solta não, quero Solta não, meu filho Vou levar pra comer Oxe, não é não, gente? Pode ligar Ó, gente Esse aqui é o aratu, ó Ele pegou aqui agora Aqui no pau Foi no buraco Esse é o tal do aratu Que é Meimundo de caristia Quando a gente chega na cabana Repare Foi embora Foi embora Foi embora O bicho é ligeiro, rapaz Nós estamos chegando agora Ó Ó aqui os caranguejos Aqui, ó Ó É, gente Hoje não deu Não deu não, gente Não deu Porque hoje a A andada Hoje não é o dia certo, não O dia certo O dia certo vai ser de amanhã em diante Eles estavam escumando Como diz, né? Aqui, aqui o facão Aqui eu tava cortando as muriçoca Com o facão Cortando as muriçoca lá Cortei um monte Então a gente tá chegando em casa Nós estamos chegando, gente Viu? Estamos chegando aí Cansado, gente Cansado Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Isso, dá o like aí Pra mim, pra guego O raposão Você viu que o sogro apareceu É, o sogro hoje O genro hoje apareceu Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus Tchau Tchau Deus abençoe